Querem separar-me de você, querem ver de perto a nova separação, não acredite, é tudo mentira, mentira, mentira e nada mais. Querem separar-me de você, querem ver de perto nossa separação, não acredite, é tudo mentira, em vez de maldade. Dessa gente cruel, que não querem ver nossa felicidade, querem destruir o nosso amor, querem destruir a nossa paz. Que é tão linda, o amor tão puro como o infinito, é um sonho bonito, que nesta vida eu sempre sonhei. Querem destruir o nosso amor, querem destruir a nossa paz, não acredite, é tudo mentira, mentira, mentira e nada mais. Querem destruir o nosso amor, querem destruir a nossa paz. Querem destruir o nosso amor, querem destruir a nossa paz. Que é tão linda, o amor tão puro como o infinito, é um sonho bonito, que nesta vida eu sempre sonhei. Querem destruir a nossa paz.